Olá Presidente, os demais autoridades aposentadas pelo ministro Manuel, e a todos o Bernardo, seja todos bem-vindos. Principalmente o homenageado, o vereador Cárdenas Costa, parabéns por essa brilhante dívida da ONU. Para mim hoje é uma honra poder estar homenageando um político tão atuante e correto como o Rodrigo Pacheco. Sua votação sempre é muito elevada, demonstra que você tenha confiança no povo mineiro. Certo antes, demonstra que você honra toda a sua votação, continue nesse período de caminho, e Deus abençoe todos os caminhados. Nosso futuro governante, parabéns. Por que é isso hoje? Por que é? Agora vamos...